Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, onde nós falamos sobre saúde e bem-estar todos os dias. Hoje vamos explorar um tema interessante e cheio de benefícios para a saúde, a casca do abacaxi. Você sabia que além da polpa suculenta, a casca do abacaxi também é repleta de propriedades incríveis que podem ajudar no combate à inflamação, redução do inchaço e até mesmo no processo de emagrecimento? Vamos descobrir juntos todos os detalhes sobre os surpreendentes benefícios da casca do abacaxi. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Antes de explorarmos os benefícios específicos, é importante entender que a casca do abacaxi é uma fonte rica em nutrientes, fibras e compostos bioativos que podem contribuir para a saúde de várias maneiras. Aqui estão alguns dos principais benefícios. Primeiro, a casca do abacaxi contém uma enzima chamada bromelina, que possui propriedades anti-inflamatórias. A bromelina pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo, aliviando dores articulares e musculares, além de contribuir para a saúde das articulações. Segundo, as fibras presentes na casca do abacaxi ajudam a promover a saúde digestiva, estimulando o funcionamento regular do intestino e prevenindo problemas como constipação e síndrome do intestino irritável. Terceiro, devido às suas propriedades diuréticas, a casca do abacaxi pode ajudar a reduzir o inchaço, especialmente nas pernas e tornozelos. Isso ocorre porque a bromelina ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, promovendo uma sensação de leveza e bem-estar. Quarto, as fibras presentes na casca do abacaxi podem ajudar a aumentar a sensação de saciedade, contribuindo para o controle do apetite e auxiliando no processo de emagrecimento. Quinto, alguns estudos sugerem que a casca do abacaxi pode ajudar a aumentar o metabolismo, o que pode resultar em uma maior queima de calorias e auxiliar no processo de perda de peso. Sexto, a casca do abacaxi é rica em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e proteger as células do corpo contra danos oxidativos. Isso pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce e reduzir o risco de doenças crônicas. A casca do abacaxi é uma verdadeira joia escondida, repleta de benefícios para a saúde que valem a pena ser explorados. Desde sua ação anti-inflamatória até seu potencial emagrecedor. Incluir a casca do abacaxi na sua dieta pode ser uma maneira simples e eficaz de promover o bem-estar geral. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre saúde e bem-estar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você chegou aqui nesse momento do vídeo, deixe aqui embaixo o terceiro emoji que aparece no seu aparelho, quando você clica em comentar. Se você deixar um emoji, eu vou entender que você chegou até aqui e que gosta desse tipo de vídeo. Então, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Bye!